Vamos melhorar, hein. Treinar direita, Gabigol. Treinar a finalização, hein. Quero jogar bola, Gabigol. Quero jogar bola, Gabigol. Quero jogar bola, Gabigol. Treinar a finalização. Chegando torcedor, Gabigol. Isso aqui é patrimônio do Flamengo, pô. Chegar torcedor, isso aqui é patrimônio. Honra a camisa. Honra a camisa. Só faz gol de pênaltis, tá amarro do caramba. O Flamengo é maior que tudo, pô. É maior que o jogador. Honra a camisa. Ô, Pablo, tu veio o que fazer no Flamengo? Bora treinar, cara. Ô, Vidal, bora treinar, Vidal. Vamos querer. Vem fazer o que aqui, Vidal? No sábado, eu não achei que pô. Com dois a mais, a mais que a gente...